Talisson gosta de super-heróis e aviões, mas o verdadeiro super-herói é ele. Aos cinco anos, já passou por três cirurgias. A primeira, com dois meses de vida. Tudo pelo SUS, mas a resposta nós temos aí. O Talisson tem cardiopatia congênita, que é qualquer anormalidade no coração que surge durante a formação do órgão, ainda na gestação. Segundo o Ministério da Saúde, a cardiopatia congênita é a terceira maior causa de morte de bebês antes de completar 30 dias. Estima-se que nasçam cerca de 30 mil bebês com a má formação por ano no Brasil. E muitos desses defeitos passam despercebidos durante a gestação. O feto se desenvolve muito bem ao longo dos nove meses. Pode não se perceber nenhum problema e após o nascimento, essas doenças podem se manifestar, colocando em risco a vida dos bebês. E para atender as crianças que, como Talisson, precisa de intervenção em seu primeiro ano de vida, o governo lançou há um ano o Plano Nacional de Assistência à Criança com Cardiopatia Congênita. Entre as ações, está o reajuste em mais de 75% no orçamento da área, totalizando mais de 91 milhões. O Brasil conta hoje com 68 unidades habilitadas junto ao Ministério da Saúde para realizar cirurgias cardiovasculares pediátricas. Mais crianças estão sendo operadas no tempo oportuno, porque se você deixar a situação dessas crianças se agravarem, o cuidado fica mais complicado e, inclusive, mais oneroso para o sistema de saúde. Talisson ainda vai passar por mais uma cirurgia em alguns anos. A mãe agradece pelo tratamento que o menino recebeu. O meu filho, ele é uma vitória de Deus, porque eu vi meu filho praticamente morto naquela UTI. E ele está hoje aqui comigo, sentado no meu colo. E assim, tudo isso não é só da gente, é da equipe. E aí E aí